A proposta da lei do Orçamento Geral do Estado para 2021. Distintos deputados votam a favor contra a abstenção. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Tolo e a fase de especialidade durante Loron Nen e Loron Sanulo Resim Rua Fulang Nen. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Nen e Loron Sanulo Resim Rua Fulang Nen e o Estado. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Nen e o Estado. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Sanulo Resim Rua Fulang Nen e o Estado. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Nen e o Estado. O Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Nen e o Estado. O Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado e a fase de generalidade durante Loron Nen e o Estado.